E aí, amor? Tudo bem? Vamos comer fora hoje? Eduardo, você reparou nada diferente de mim, não? Ai, meu Deus. Tá de batom? Eduardo, raspei o cabelo. Ué, amor, mas não sempre foi assim? Eduardo, eu sou testemunha de Jeová. Meu cabelo arrastava no chão. Você nunca repara em mim. Meu amor, desculpa, porque eu tô muito cansado hoje, tá? Perdoa. Eduardo, seu babaca. Essa daí nem sou eu. É uma atriz careca que eu contratei. Você não presta atenção em mim, né? Cláudia, mas é que ela é tão parecida. Você não notou nada de diferente em mim. Você fez a unha. Eu sou a Fernanda Paz Leme. O quê? Eduardo, seu bosta, você não percebeu que essa mulher aí é a Fernanda Paz Leme? Olha, amor, realmente eu tava achando um pouquinho mais alta mesmo, né? Caralho, Eduardo! Essa mulher falando da Fernanda Paz Leme é uma boneca inflável no colo de um gordo ventríloco. Você não presta atenção em mim. Me perdoa, amor. Quem sou eu, Eduardo? Não sei. Eu sou sua mulher, Eduardo. É. Eduardo, seu merda. Você é gay, você esqueceu? Claro. Ai, desculpa, amor. Não toca em mim, não toca. Hoje você vai dormir na sala. Ai, amor. Nossa, vamos ver a revista de novo? Você quer ver de novo já? É, aqui as fotos são tão bonitas. Tá bom, vamos ver de novo então. Nossa, que menina bonita. É, olha que foto legal essa. Uau. Caramba, nunca vi uma mulher tão bonita. Eu já vi. É, quem? Quem? É de mim que você está falando? É, é de você. Caramba, olha que bonita essas coisas. Não é bonito? É, é muito bonito. Você quer fazer de novo? Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Então vamos só ver mais um pouquinho as fotos, vamos?